e desce a gente 11 horas 11 horas agora o meu pezinho de pintor 11 horas eu tô comendo coloquei caldinho gente eu fiz ontem no fogão de lenha o fogão de lenha eu comi ontem sobrou que eu faço bastante acaba sobrando mesmo eu não tô comendo muito bem cozidinha vou colocar pimentinha que não pode faltar não é muito bom aí eu pude uma farinha um pouquinho no caldo a gente olha mas tá bem cozidinho hum hum delícia pra quem gosta aqui não é todo mundo gosta não hum o que eu fiz no fogão de lenha também é hum pé de porco orelha e focinho pessoal aí tinha um pouco de feijão preto coloquei também sabe aí ficou bom também só não pude comer né porque eu tinha feito uma tatuagem não pode comer carne de porco né aí eu comprei isso aqui aproveitei o meu fogão de lenha fui fiz isso aqui hum muito bom bom demais vamos ver aqui vocês tem como compartilhar não sei hum o povo nojento viu gerenciar link hum não sei como é que fornecer mas tá bom gente mas tá gostoso vamos ver se eu consigo comer né hum hum olha delícia gente se você pôr na paléia de pressão o trem fica bem cozidinho hum 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 é um trabalho eu comia até os ossos hum mole hum ok agora eu tô evitando engolir certas coisas hum hum gente eu fiz um pirãozinho pensando no trem por gostoso faltou um coentro a salsa não tinha né hum hum não tinha mais aqui mesmo nem aí eu não tô engolindo qualquer coisa não hum 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 olha ó olha é é a pimenta a pimenta a pimenta até a menina hum 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 mas tá bom vamos hum 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 Peraí que eu pego um pouquinho de água porque a pimenta com a pimentinha tem que tá ardeiro ardei demais né ai delícia ai muito bom muito bom muito bom comer né eu gosto de comer as mãozinhas assim ó que a mãozinha olha aqui o gordinho dela quer ver ó ó o gordinho dela aqui embaixo é um gordinho acho que tem mais carninha bom tô comendo depressa nessa hora entalo que tem que ser devagar e tem hora que eu vou com tanta gulosidade ó tendo falta de educação que não mastigo direito e vai engolindo rapidinho não pode eu não consigo comer nem a metade porque os lá é muito grande que a pessoa esquece que operou o estômago não como eu falo não os olhos ai delícia mas ficou muito bom gente aí eu já não tô aguentando tá bom vou ver se isso aqui deu certo tá bom gente aí